Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagondes, hoje é dia 15 de outubro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção nisso aqui gente, Marcelo Freixo foi mexer com Luciano Hang, eu não sei como é que fala, Luciano Hang, eu não sei, e acabou se dando mal. Presta, olha só, vamos lá, Freixo ataca, eu vou falar a ringue gente, porque eu não sei falar o nome dele, é Hang, é ringue, depois vocês colocam aí nos comentários, porque eu nunca lembro o nome do cara como é que é. Freixo ataca a ringue e toma resposta avassaladora e não gosta, aí ele coloca aqui no pé, Freixo ataca a ringue e toma resposta avassaladora, não gosta de trabalhar e odeia quem trabalha. Gente, isso é a mais pura verdade, é tanto que o cara só vive querendo tomar o que é dos outros, né, e o que tem, aí ele é rico, ele é, porque o pai dele deu a ele. Bom, vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte, se você gosta do nosso trabalho. Gente, seja um apoiador, seja um colaborador, eu peço, aqueles que quiserem nos ajudar, dá uma forcinha, né, eu agradeço muito o carinho de vocês. Aqueles que não puderem, assistem o vídeo também, tá valendo, tá? Ó, o deputado federal Marcelo Freixo do PSOL resolveu... Ah, detalhe aqui, gente, eu falei tomando o que é dos outros, é uma correção, né, eu acabei me apegando aí ao Bulas, né, porque é tudo... Tá, na verdade, o Marcelo Freixo, ele é o defensor dos criminosos, tá? Só uma correção aí pra, né, não ficar injusto. O deputado federal Marcelo Freixo do PSOL resolveu atacar o empresário Luciano Ring, dono das redes Havan, da... enfim, vamos lá. Segundo o parlamentar, Rang não... é, Rang... vai falar Rang, vai, vamos lá. Rang com... com... cometeu um crime contra a saúde pública. Em plena pandemia, o bolsonarista Luciano Rang inaugurou uma loja em Belém com aglomeração e sem nenhuma medida de segurança contra a Covid. Isso é crime contra a saúde pública. Genocidas! Ó o que o cara fala. O cara... veja só, o Luciano Rang abre uma loja, dá emprego às pessoas em meio à crise, Gera renda pro cara poder colocar comida na sua casa, mas de... pra alimentar a sua família, mas de acordo com o Marcelo Freixo, ele é um genocida. Escreveu o Freixo em suas redes sociais. Bom, é... não era pra menos, né? Porém, o PSOLista não contava com uma resposta avassaladora de Rang. O empresário, sempre afiado, tratou de colocar o Marcelo Freixo em seu devido lugar. Freixo, você é do turma do Fique em Casa. Não gosta de trabalhar e odeia quem gosta. Não parei um dia sequer nesses nove meses. Não demitimos, não paramos de abrir loja e temos mais cinco para inaugurar. Gente, presta atenção nisso aqui, eu vou ler. Olha contra quem Marcelo Freixo foi brigar. Depois essa turma fala que defende o cidadão, que defende o emprego, que defende a família. Ó, 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 não parei um dia sequer nesses nove meses. Presta atenção nessa frase. Não demitimos, não demitimos. Isso aqui era motivo para o Marcelo Freixo dar uma paradinha e falar, cara, Luciano Rang, parabéns, cara. Você manteve as pessoas empregadas, você não tirou o emprego das pessoas, você não mandou as pessoas embora, você não deixou as pessoas sem salar. Era para ele ter elogiado a atitude do cara, mas não. Deixa eu ver. Não demitimos, não paramos de abrir lojas e temos mais cinco para inaugurar. Ou seja, o cara, além de manter o emprego das pessoas, manter as pessoas com dinheiro para alimentar as suas famílias, o cara ainda está gerando mais emprego. Mas para Marcelo Freixo ele é um genocida. Cinco para inaugurar até o final do ano. Geração de emprego é o melhor programa social. E prosseguiu. Gente, corrigindo outra coisa que eu acabei de me lembrar, que eu falei no começo, que ele era rico, que foi o pai dele quem deu as coisas. Eu confundi ali com o Guilherme Boulos, tá? Então só corrigindo esse negócio no começo aí para não dar confusão, tá? Bom, está aqui o Twitter, bonitinho, para quem quiser conferir dele a resposta. É bem tranquilinho. Deixa eu ver. Aqui, pronto, está aqui, gente. Vocês prestaram atenção? Onde o cara foi criticar, gente? Esse cara aqui queria ser prefeito do Rio de Janeiro. Você vê, as lojas Havan, o Luciano Hang, era para esse cara ser elogiado, meu irmão. O cara não demitiu. O cara manteve os funcionários. O cara está abrindo mais lojas. O cara está gerando emprego. O cara está fazendo a economia do Brasil, ajudando a economia. Não. Marcelo Freixo vai criticar. Vai reclamar. Vai chamar o cara de genocida. Eu fico me perguntando, para essa turma, o que é ser bom? Será que é roubar o povo? Eu começo a achar que, no ponto de vista deles, uma pessoa bacana é aquela que rouba, é aquela que pega a sua empresa, como a Odebrecht, como a OAS, como a Camargo Correia e muitas e muitas outras. E se apoderam do dinheiro público, como a Globo mesmo, que recebeu 7 bilhões ao longo de 14 anos. São 500 milhões por ano do nosso dinheiro jogado na lata do lixo. Então eu começo a achar que, para eles, pessoas boas são nessa qualidade. É inacreditável a bússola moral de Marcelo Freixo, gente. Como é que o cara critica uma pessoa que está, sabe, dando emprego, cara? O cara, em vez de ficar feliz, ele está falando da loja do Pará. Provavelmente, se não me engano, é a do Pará. Que, inclusive, o governador mandou fechar. Que o governador foi lá com a palhaçada dele, mandou fechar. Usando como arbitrariedade essa questão aí. Ah, eu não respeitei essa coisa de saúde. Enquanto eles ficam com esse negócio de fecha a loja, porque não respeitou critérios de saúde, decretos de saúde, eu fico me perguntando quem é que vai respeitar a barriga vazia do camarada que ficou sem emprego. Quem é que vai respeitar o camarada que tem que olhar para o filho pedindo um pacote de bolacha, um pão, e o cara olhar e falar, cara, por causa dessa pandemia eu não tenho dinheiro. É ou não é, gente, os empacadores do crescimento do Brasil? É ou não é essa turma? Você vê que engraçado? Para eles, dane-se você, dane-se se você não tem dinheiro para comer, dane-se se você está desempregado, dane-se se você vai ficar desempregado. O que importa para eles é a narrativa. Ainda bem que o Marcelo Freixo abandonou a ideia de ser candidato ao Rio de Janeiro, porque se camarada, gente, fosse candidato e ganhasse as eleições no Rio de Janeiro, eu fico me perguntando como é que ia ser o Rio. Como eu já corrigi a questão entre ele e Guilherme Boulos no começo, vamos para o que interessa dele. Ele é o cara que é o defensor de bolsa para tudo quanto é coisa dentro de bandido, de presídio. Esse é o cara, gente, você vê que engraçado, né? Ele é contra a loja que está gerando emprego, mas ele é a favor da saidinha do bandido. Você vê que engraçado isso, gente? O cara gerar emprego, abrir loja para dar emprego para as pessoas, para o camarada ter o que comer na sua casa é genocida. Mas soltar bandidos, defender a soltura e saidinha de bandidos na pandemia, aí não, isso é bom para o país. E aí? Como é que a gente avalia um camarada desse? Fala para mim. Está bem na cara, né, gente? Está bem na cara, né? Essa é a turma, gente, do quanto pior melhor. Essa é aquela turma que eu falo para vocês que defendem a causa, mas não atuam por ela. E muita gente se ilude com eles, muita gente se ilude com eles. Luciano, parabéns, querido. Parabéns. Você é um exemplo de empreendedor no Brasil. Tuas lojas estão crescendo. Quanto mais elas creem... Sabe o que a esquerda... Eu acho engraçado que a esquerda critica muito o Luciano Heng, né? Enquanto o PT deixou 14 milhões de desempregados no país, esse cara, com o pouquinho que ele tem... Quer dizer, um pouquinho entre aspas, é muito. Mas comparado aí com o pouco que ele é um só, o pouco que ele pode fazer, ele está gerando emprego, colocando comida na mesa do cidadão brasileiro. Era motivo de ser elogiado, não ser descriticado. Canal Brasil Notícias, gente. Fui.